Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda Alupiões! Sou caipira, pira fora nossa, Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda Alupiões da minha vida Joga pra cima! Bate na palma da mão! Eu tô na vida de solteiro, eu já larguei as de casado Hoje eu sou pra que não desmantelar Eu tô na vida de solteiro, eu já larguei as de casado Hoje eu sou pra que não desmantelar Solta a gê do gado! Solta a gê do gado, solta a gê do gado Joga a mãozinha na palma da mão! Vai, Rodriguê! Meus amores! Que lindo, piões! Começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição Quem derruba apoia e ganha meu coração Começou a vaquejada E gado, cavalo e vaqueiro Também a mulherada Atenção minha gente Pra cá, pra cá Um, dois, um Solta a gê do gado Pra lá! Solta a gê do gado Solta a gê do gado Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei! Hoje eu sou vaqueiro de solteiro Eu tô na vida de fuleiro Larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro de solteiro Eu tô na vida de solteiro Larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro de solteiro Solta a gê do gado Atenção minha gente Joga a mãozinha Na palma, na mão Vai, Rodrigão! Começou a vaquejada E a disputa é acirrada Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada Entra na competição Pra ver quem derruba apoia Ganha meu coração Começou a vaquejada Minha gente! Gado, cavalo e vaqueiro Também a mulherada Atenção minha gente Pra cá Vamos lá, vamos lá Solta a gê do gado 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 Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de... Banhalto! Hoje eu sou o vaqueiro de espantelar Tô na vida de solteiro Larguei a de cansado Hoje eu sou o vaqueiro de espantelar Joga! Joga! Solta a gê do gado Solta a gê do gado Solta a gê do gado Vai, Rodrigão! Vai, Rodrigão! Vai, Rodrigão! Cadê o grito? Leandro! Hoje ela tá piada, pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Toda preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa, toda perfumada Dizendo que minha voz deixou ela excitada Então a entrada é nada, afoga essa mágoa Vamos lá! Então senta Remexe gostoso, Rodrigão arrebenta Experimenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Então senta Então senta Senta e concentra Remexe gostoso, Rodrigão E nós senta Alô minha banda Hoje ela tá piada, pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Toda preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa, toda perfumada Adoro Então a entrada é nada Então senta Senta e concentra Experimenta Remexe gostoso, Rodrigão arrebenta Hipna e senta Vem devagarinho, mostra que tu representa Então senta Senta e concentra Bora, Léo! Hipna e senta Joga a mãozinha na pau Desalvando Você partiu meu corpo Ai meu coração Mas o meu amor não tem Agora vai sobrar então Um Rodrigão pra cada esquema Você partiu meu corpo Mas o meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então Agora vai sobrar então Um Rodrigão pra cada esquema Se eu não guardo nem dinheiro Muito mais guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na roça eu fui caseiro Quando eu passo eu sou Meu coração pra vocês Meu coração pra vocês Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena não Que agora vai sobrar Um Rodrigão pra cada esquema Um Rodrigão pra cada esquema Esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Eu vou falar pra você Segunda eu pego Segunda eu pego as segundas de baixo Na terça eu arraso, hein Quarta é o dia daquela menina Que mora na... Quinta eu começo logo de manhã cedo Porque fim de semana É dia de Rodrigão Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta Vocês tão lindos demais e lindas Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Cadê meu grito? A dona da porra toda chegou DJ Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda falando E vai nos fragar Eu já estou sabendo Esse corno tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha Vamos embora Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor João Pedro Produções E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor Senhoras e senhores com vocês Leandro no saco E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando é complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Então Mas o problema é seu marido Que anda falando E vai nos fragrar Eu já estou sabendo Esse corpo tá dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha Vamos cantar, minha gente E vamos embora, amor Esqueci ele serraninhos Meu amigo Amadeu Eu tô no parque amado Machado Tô em pinhões E eu adoro Alô, Juazeiro Alô, meu auá Alô, eu fiz da Cunha Alô, Alagoinhas Alô, meus amores Chora, boy Alô, poço de fora Chorapó 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 Quem aprendeu a dançar que é bom demais Tá envolvendo a batida do papai E treme tudo quando toca o batidão Toca esse sax, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai caralho, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Então vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Rodrigão vai lançando essa dança Alopeões Toca esse sax, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave Vai caralho Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai dançando, vai dançando, vai dançando Sobe, sobe, sobe Leandro Alô, Pilar Rodrigão, vai lançando a dança Vem Saca a corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra Vai caralho Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe Sabe! O mexe, mexe, vai E tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro O mexe, mexe, vai E tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Pega da massa Nova sensação Demorou essa galera No show de Rodrigão E vem com nós Se tá achando bom Abra o porta-mala Pode aumentar Chama a galera No meio do salão Bora, piões Chama a galera No meio do salão Olha o mexe, mexe aí O mexe, mexe, vai Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro O mexe, mexe Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Chama, boy O mexe, mexe, mexe O mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro O mexe, mexe Bora, capa, bola O mexe, mexe, vai Pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro O mexe, mexe O mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Bora, Carlito Ramon Belgritinho Sai do chão, sai do chão Então fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei no chão todo cheiroso Eu vou cantar em piões Tô doidinho por você Eu sou seu teu e mais nada Como qualquer parada Vamos jogar pra cima Tira o pé do chão Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Chora boy Chora boy Cheguei em casa, tô cheiroso Vou cantar pro Rodrigão Tô doidinho por você Eu sou seu teu e eu sou teu e mais nada Chora boy Chora boy Meus amores Meu nome é Rodrigão Faz o sinal da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você relando em mim e deixando oriçado O afago que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile, quando terminar Pego, 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 pego E quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando tomar doce ela fica louca Quando bebe ela se solta, vai, toma Toma, toma a sua gostosa, vai, toma Toma, toma a sua gostosa, vai, toma Toma, toma a sua gostosa Balança a cabeça pra lá e pra cá Meu nome é Rodrigão, faz o sinal da amizade, peões Só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você relando em mim e deixando oriçado O afago que eu faço pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando terminar eu pego, pego Quando tomar doce ela fica louca, quando bebe ela se solta, vai, toma Toma, toma a sua gostosa Vai, toma, toma Toma a sua gostosa Vai, toma, toma Toma a sua gostosa Volta a mãozinha pra cima, o sinalzinho Faz o sinalzinho da amizade Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça Show, boy! Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A Nina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E ela disse que ela é foda, que ela é muito experiente Vai tomar de costa 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 Sarrando, sarrando, sarrando E quicando, sarrando, sarrando, sarrando E quicando, sarrando Vai, Rodrigão, vai, Rodrigão Já fiz moto de motel sentado em cima do banco A Nina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando E ela disse que ela é foda, que ela é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de costa Vai tomar de frente Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Cadê meu grito? Liguem as luzes do seu celular espiões Coisa linda, meus amores Ah, esse tom de voz eu reconheço E aí? Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado E aí? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só... Joga esses braços pra mim balançando meus amores que tá lindo Vocês vão cantar lindo pra mim E aí? É... Na hora que eu te beijar Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito E aí? No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo pouco Diz que pensa muito em mim E está querendo me ver Está querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Obrigada, meu amor Tô sabendo de tudo Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E a foto que você curtiu Tô seguindo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que a gente vai fazer? A gente sair Sei que você também Também Eu quero bem alto pra mim Tanto sorriso escura E você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o céu E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o céu Apaixonado por mim Mais um Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Com a vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não estou podendo me apaixonar Eu não estou podendo me apaixonar E se eu gostar Você me aceita Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Leandro Leandro Para de se preocupar com meus problemas Tua vida é corrida Tua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Eu não estou podendo me apaixonar E se eu gostar Aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Amo vocês Nosso apartamento E os filhos... A banda parou! A banda parou! Eu acho que a gente... Parece que a gente já está dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu Quem tem fé em Deus Bota a mãozinha pra cima Na maior estrutura do teatro Chora! 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 É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma em mim a mala Eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Eu tô fingindo Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma em mim a mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor Eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Cês tão tão lindos A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Obrigado Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer Amor Serraninhos É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Essa é nossa Essa é nossa Do nosso CD Bota o bracinho assim, ó Joga o bracinho Meus amores de uau Essa é pra vocês É tarde Eu aqui Esperando você ligar Não consigo Mais dormir Mais um uísque E vou chorar Ouço bem alto Nossa canção Jura de amor Te mando mensagem Peço perdão Não acabou Se estiver com outro alguém Sabe e não será feliz Lembre Sou o teu amor Eu faço amor Obrigado pelo carinho Meus amores Ouço bem alto Nossa canção Jura de amor Jura de amor É impossível É impossível esquecer Essa é nossa Do nosso CD Se estiver com outro alguém Se estiver com outro alguém Sabe e não será feliz Lembre Sou o teu amor Eu ouço bem alto Nossa canção Jura de amor É que três gravando tudo Obrigado Quantas noites Chorei Pensando em ti Preciso desse amor Essa é pros pais De João Pedro E toda a sua família Que eu amo O tempo não levou Quantas noites Chorei Pensando em ti Preciso desse amor Quantas noites Bebi É impossível esquecer O tempo não levou Eu ouço bem alto Nossa canção Jura de amor Te mandou mensagem Me sou perdão And to love And to know And to know my name Tire to love To time And to love And to know And to know my name Tire to love To time Tire to love Tire to love Tire to love To time Tire to love Tire to love Tire to love So seu amor So seu amor So seu amor Cadê o meu gritinho? Vão! Vão! Faz quem me ver, não, vão pra frente Vão! Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha Pra frente, vem me ver Vão pra frente Amo você, amo você Chora! Vão! 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 Tá vendo aí, eu sei de te avisar O mundo gira Palmas pras outras que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era lindo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei o pano de chão e o detergente Pra botar a mãozinha pra frente E quem me vê Vão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Música Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pras altas que o mundo dá Muitas palmas Mega som! Já falei pra geral que a gente terminou Lorena, vovô! JP Produções Serra News Por isso comprei um pano de chão Meu fã-clube de Uauá Aline, Carol, Luciana Pra detetizar você E quem me vê? Vão pra frente Eu tô limpando você Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê? Vão pra frente Gira Eu tô limpando você da minha vida Vou limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Se tiver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai ver Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas Tô arrogância virar recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde... Vamos cantar, minha gente! E você perdeu o amor na sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você E com amor não se brinca E com amor não se brinca Você perdeu o amor na sua vida Agora é tarde pra ter recaída E infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você É ir que adoro São Paulo Alô, Dilson, Alael JP Produções Barco Amado Machado Alô, Tontó Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas Tua arrogância virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber O quê? E com o amor não se briga E você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você E com o amor não se briga E você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai ter que entender O tempo passou Rodrigão ao vivo e em DVD Serra News Uaua Vip Uaua Web Ressaca de saudade, pai Chora, boy Rodrigão em DVD não é brinquedo, não Obrigado pelo carinho, meus amores Repertório novo Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o meu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei E aí? Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o meu telefone tocar Na fase três ou quatro da manhã Eu não voltei E aí? Que coisa boa Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Chora, Carlito Ressaca de saudade Safadão, querido Chora, boy Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o meu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Coisa linda Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima aí Tem muita gente de Uauá Eric e Romo estão solteiros também Meu amigo André Mendes também Meus amores de Pilar também estão solteiros é Bote o ar-condicionado no 15 Vão, JP! Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já não sei Até que ponto eu vou suportar Já tô ficando louco Só de imaginar E já venço O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Fala, Carlito! Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Até que ponto eu vou aguentar Estou ficando louco Só de imaginar E já venço O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Lindas E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem vocês Parece um ano Amo, amo! Do que adianta brigar Se a gente não se entende Te explico Mas você não compreende Não olha assim E não toca em mim O nosso amor É RM Gravações Meu coração não é tapete Pra você pisar Nem dar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar E aí? E aí? Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai! Vai! Daqui pra frente Estou indo sozinho Nesta relação Chora, boy! Oh! 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 Vai, Rodrigão! Oh! Vai, Rodrigão! O que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico Você não compreende Não olha assim E não toca em mim O nosso amor acabou É para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Nem dar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai! Não perde o seu tempo E daqui pra frente Estou indo sozinho Nesta relação Já perdi Chora, boy! Oh! Fake! Oh! Coisa linda Muito obrigado Pelo carinho de vocês Esse momento é único Na minha vida E eu vou levar pra sempre Dezoito anos de carreira Selados hoje em piões E é muita emoção Meus amores de Mauá De Euclides da Cunha De Pilar Da Serra Oh! Obrigado! Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai! Não perde o seu tempo Daqui pra frente Estou indo sozinho Nesta relação Já perdi demais Carlito! De outra pessoa Beija na boca Então vai Não perde o seu tempo Segue teu caminho E daqui pra frente Estou indo sozinho Nesta relação Já perdi demais Carlito! Amor! Meus amores! Meus amores! E assim ó Ser feliz pra mim Não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto bem Você sempre me ganha Na manhã E mistério cê tem Vem! Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Essas vidas são boas demais Eu amo Pra te assumir Voubrar Alô, piões! Iê, iê Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Essa é minha banda Que dá show Obrigado a meus colegas Meus amores Meus amigos Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto bem Você combinou com minha roupa E mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir Mudei meu status Já tô namorando Só falta você me aceitar Pra eu te assumir Pro Brasil Alô, poço de fora Ei, alô, Pilar! Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei mais Quero te amar Cada vez mais O que na vida Ninguém fez Você fez em menos de um mês Alô, Salvador Alô, Juazeiro Alô, Lagoinhas Eu amo vocês Caldas do jogo Obrigado! Chora, boy! É, já tá ficando chato É, a injeção sabe Pois é Prepara que já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sinto de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Meus amores Eu quero a voz de vocês Desse DVD Um, dois, três e três Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora E quando se der conta Já posso Eu choro Eu não aguento Vou olhar pra trás Já vou embora E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim é doer Se você Como é meus amores Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta RM Gravações Obrigado Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente ir pra outra hora Que lindo JP Produções João Pedro Chora É de nova Pra você Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Sei que tá bom Mas as paredes tem Alô, Vavá Edinaldo Vocês são tudo pra mim Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão Alô, Galegu Chama, boy Carlito Rodrigão Rodrigão Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão Vai, Rodrigão Aonde foi parar O seu juízo O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixinho Ô, Mulu Sei que tá bom Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E vamos acordar esse prédio E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão Indo trabalhar Vamos acordar esse prédio Fazer inveja Enquanto eles tão Indo trabalhar A gente faz amor gostoso E não Show Carlito do Acordeon Eles são show, papai Bar do Rodrigão Chama, boy E quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais Bota uma dose aí pra mim Quando é noite de regresso Você briga Por qual Que espeque é essa, João Pedro? Que espeque é essa, essas beques Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver E aí? O meu amado Puro Puro, Aline Puro Oh, Mulu Não posso mais Sempre chorando Meus irmãos A minha paz Ednalva e Vavá Eu quero aqui vocês Ednalva, vai dar bacia A nossa vida Deve Mednalva Vem pra cá Vem pra Vavá Pois eu, Lian Vem pra cá Hoje que a noite está calma E que minha alma O amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite está calma E a noite é nossa Vem pra cá, Gisele Vem pra cá, Deide Vem careca Pertence a ti Hoje eu quero paz Piões Hoje eu quero paz É babado É babado Pitu Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Lorena, sua fria Andei pra cá Meus amores Amo vocês Alguém me disse E tu andas Novamente Com novo amor Nova paixão Todo contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a esta Vem pra cá, Lívia Esse seu jeito De enganar Conheço bem Carol Cadê a sua mão? E tu ames Muitas vezes O que tu mudes De paixão Todos os meses Fazer sonhar O meu sonho Que lindos Fazer amar O meu te amei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu lhe Alex e Lúcia Venham pra cá Ariane também Cadê o gritinho? Eu estime o amor Amor são bonitos Daqueles que marcam O sabor E meu ex-amor Tem coisas que a gente Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Luciana Cadê você? Hoje estou Estou tão só Braços pra cima Balança Alô, piões Dependendo de Rodrigão Ah, senhor Você é luz Erra a estrela Vou deixar vocês cantarem Banhas de sol Você é sim No caminhão Quando tão louca Me beija Me beijando Elane 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 Vem pra cá Vocês vão cantar pra mim Cantem pra mim Você é luz Você é luz Terra, estrela e voar E voar E voar De sol Meu iaiá Meu ioiô Você é sim E nunca vou não Quando tão louca Me beija Na boca Me ama No chão Eu sou só de Eu sou paixão Oi, 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 oi E quando sais De mim Leva meu coração Jake, a banda vai parar Porque piões vai cantar One, one, two, three Só vocês Você é luz É rai Estrela e luar Manhãs de sol E aí? E aí? Meu iaiá, meu ioiô Meu iaiá, meu ioiô Você é sim E nunca, meu não Quando tão louca Me beija Me ama no chão Eu devo ter um fogo Muito grande Aqui tudo estoura Estoura barguilha Estoura tudo Mas eu quero dizer Que vocês estão lindos No bar do Rodrigão Tamassa o cenário E aí? Amém. 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 Hoje estou consciente que errei De todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Fique aí. Então dá pra mim Uma chance pra poder te convencer E te amar Eu amo tanto vocês, vocês moram tanto em meu coração que eu não sei o que dizer nesse momento. Eu preciso cantar. Jake, assim ninguém é de ferro. Chama Rodrigão Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele E tô facinho de fazer uma besteira Tem um litro Tem um litro, um copo vazio Um bar de rodriga Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal Tô com a 90 Vou pro fundo do poço Tô F seated Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Tá arrasando Cadê Luciana, gente? Mas de uma coisa é certa, se eu ligar na merda Se eu ligar pra ela, acaba a minha vida ou a vida dela Bote na ponte É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Eu tô facinho de fazer uma besteira Tenho leito com o vazio Oh, ninguém é de ferro Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti, guti De uma coisa é certa, se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Acabar minha vida ou a vida Fiquem aí Fiquem aí Vamos dançar o forrózinho, João Bora, João Pedro Vamos, vamos, vamos Peso pesado, vamos pro forró Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama E acende essa chama De amor e querer Peões Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para Elayne, meu amor Os nossos corpos com latinhos Sua... O irmão de Rômulo chegou Amor... Me leva Me leva Aline Luciana Me usa, Carol Me abusa Pois o meu Mano e Néstor Rômulo Nós estamos estourados Amor Me leva Faz de mim Neide João Me usa É o que, mulher? É o que? Pois o meu Maior prazer Com vocês Leandro no Sars Ele arrasa Fábio Rodrigão Grisma Oi Rodrigão Obrigado meus amores Pela participação de vocês Muito obrigado Vamos! 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 Quero 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 tanto Ter você Pra mim Você Pra mim Vida Minha vida Vida Minha sim Dono Dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Obrigada meninos Amo Essa ternura Que é em seu olhar A tua alegria Me faz cantar Quero ser escrava Desse seu amor Faço tudo por você Porque eu estou Rapaz linda Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Rodrigão Parque Amado Machado Eô Xô Já vim montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Num rosto De um grande lutador Trabalha com o amor Serraninhos Atenção piões Vamos cantar O meu vaqueiro O meu pião Na pista da brigada Meu amor O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na pegada da paixão Valeu goi Eu estou sempre onde ele está Forró vaquejada em qualquer lugar Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes Pega só Felipe Volta pra cima Volta pra cima piões O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão Valeu goi O meu vaqueiro O meu pião Conquistou meu coração Na pegada da paixão Valeu goi Seu amor Valeu goi Seu calor Valeu goi A razão Valeu goi O meu vaqueiro O meu pião Valeu goi Seu amor Valeu goi É você Valeu goi Meu vaqueiro É o forró de Rodrigão Carlito Minha sanfoninha vai chorar Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não se enche Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos até bastou Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Agora é no bar E aí, bebê A dor da saudade que tá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo E eu tô sofrendo, morrendo Gritando Vocês tão apaixonados como eu E volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos não veem E todo mundo diz o que os olhos não veem Tranquilo, tá de boa Tranquilo, tá de boa O coração não se enche Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos até bastou Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar E aí, bebê Vou curar A dor da saudade que tá E volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Querendo Gritando o seu nome Não tá me escutando Eita, paixão E volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá E volta, vem me cuidar E eu tô chorando Arrochando E arrochando E bebendo E sofrendo E querendo E volta logo pra mim Eita, paixão Volta pra mim Chora, Jake Bora, Carlinhos Bora, Ramon Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Meu coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô a fim de você Se não te ver Você vai ter que ficar Por quê? Eu vim acabar Com essa sua Viginha de balada E da outro gosto A esta sua Boca de ressaca E aí? Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijo Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijo Seu coração é meu Chora, boy Chora, boy Para, Jake Antônio Eu vim acabar Com essa sua Viginha de balada E da outro gosto A esta tua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijo Seu coração é meu E o meu é seu Vai namorar comigo sim Vai por mim Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de beijo Seu coração é meu E o meu é seu também Chora Repertário novo Vambora Não era pra ser Mas foi Começou tudo Não foi Começou tudo Não foi Agora não tem Depois Meus amores Você falou Posse Eu deixo Quando vi Já era Cedo Cafézinho Pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero E se você for E quando notei Já era Daí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço Quando notei Já era Daí de paraquedas Já tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço Não era pra ser Mas foi Se você for E quando notei E quando notei Já era Daí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo Fui posar logo No seu abraço Quando notei Já era Daí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo E quando notei Já era Daí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No seu abraço No seu abraço Chama Rodrigão Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês Se ocupou meu lugar Sai beijando outras bocas Cosa de início Eu não te encontrar Vou agir feito longo Te amo demais Não vou suportar Só eu sei Como é difícil Tô arrastando Meus chifres No chão Ouvindo Rodrigão Implorando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo minha emoção Cê não valei nada Mas quero te amar É só você me chamar É só você me chamar Pego meu carro Com aluno na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar Esqueço de tudo Me trago toda E a raiva passa Meu nome é Rodrigão Chama Rodrigão Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com outra Em menos de um mês Se ocupou meu lugar Sai beijando outras bocas Foz de mim se eu não te encontrar Hoje feito longo Te amo demais Não vou suportar Piões Só eu sei Como é difícil Tô arrastando Meu chifre no chão Ouvindo Rodrigão Implorando pra você ligar Ai, 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 ai Eu já virou meu vício Não controlo minha emoção Cê não valei nada Eu quero te amar É só você me chamar Pego meu carro Com aluno na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar Me trago todo A raiva passa É só você me chamar Pego meu carro Com aluno na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar Esqueço meu nome Me trago todo E a raiva passa Chama Rodrigão Chama Rodrigão Obrigado Tchau, gente Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Novinha é terrorista Ela é terrorista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Olha o que ela faz No baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela, não Eu sou de leão Eu sou Rodrigão Quando ele bate Essa bunda no chão Quando ele sarra Essa bunda no chão Quando ele arrasta com a bunda no chão Quando ele quica essa bunda no chão Quando ele arrasa essa bunda no chão Vamos terminar com o Rosando Carlito A margem do São Francisco tem uma beleza A natureza A natureza ela conservou Jesus abençoou com a sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com a sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do Rio De uma cidade Da minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Que no tempo de criança Esquisita era carranca E o apito do trem Achava lindo Quando a ponte levantava Juva RM Gravações Petrolina Parque Amado Machado Todas duas eu acho uma coisa linda Gosto de Juazeiro Adoro Petrolina Gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro E agora o Petrolina E agora o Petrolina E aí? Laue, laue Laue, laue Laue, laue Laue, laue Doutor! Poço de Fora! E minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras, JP Produções Cantando pelos sertões E os amigos que lá deixei Regue 3! Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Laue, laue Laue, laue Laue, laue Laue, laue, laue Alegria Obrigado! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Riacho do navio Corre pro Pajeú E o rio Pajeú Vai despejar no São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Laia, 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 laia O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Datava contra as águas E nesse desafio Caia lá no mar No riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho Pro riacho do navio Revei meus brechinhos Fazer minhas caçadas Veio as pegadas de boi Dançar com a passarada Dormir ao som do chucalho E acordar Laia, 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 laia Tchau Obrigado 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 Coço de Flora Juazeiro Petrolina Obrigado Obrigado Alagoinhas Salvador Carlita Jake E as becas mais lindas do Brasil Muito obrigado Meus amores Ienca Taíba Ienca Subi É quando o tempo sacoge a cabeleira Amor A dança toda vermelha Leandro É quando o tempo sacoge a cabeleira A dança toda vermelha Amor Carlito Jake Ienca Tailã Leandro Tchau Obrigado Obrigado Eu aprendi uma dança que é bom demais Na envolvência Na batida do papai Extreme tudo Quando toca o bate Então toca esse saco Esse saco Sacode o médio Tem que rasgar a porra Vai caralho Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe 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 Sinho do acordeão Até de manhã Daqui a pouquinho Sinho do acordeão Vai lançando essa dança Obrigado Campeões, toca esse sax, sacode o médio Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, sobe, sobe E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe E sobe, 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 sobe E sobe, sobe